Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou trazendo pra vocês o último vídeo aqui de 2023, o potencial enorme de Resident Evil 5 Remake. Neste vídeo eu vou comentar algumas coisas que podem ser melhoradas no Resident Evil 5 Remake e tentar mostrar pra vocês como a Capcom tem aqui uma mina de ouro em mãos e se ela souber utilizar, o jogo pode ser tão bom quanto o Resident Evil 4 Remake ou até mesmo melhor. Não é novidade pra ninguém aqui que o Resident Evil 5 é um jogo muito bom, só que ele peca em alguns aspectos, como deixar muitos inimigos muito parecidos com os ganados do Resident Evil 4, ele peca em não ter um horror de fato no jogo, falta de cenários mais escuros e alguns inimigos não aproveitados também. E o remake da Capcom que vai existir, isso aí eu tenho certeza depois de tudo que já foi mostrado de breves coisas de um possível Resident Evil 5, eu tenho certeza que ela não vai perder essa oportunidade, ainda mais sendo com o Resident Evil mais vendido da franquia. Depois do Resident Evil 4 Remake eu tô colocando bastante confiança no próximo remake da Capcom, seja ele o Code Verônica ou seja ele o Resident Evil 5. Como eu também gosto bastante do Resident Evil 5 original, então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra encerrar 2023. Eu espero que vocês gostem e vamos lá! Bom galera, uma das primeiras coisas que eu gostaria de ver em Resident Evil 5 Remake é o Chris sendo mais sério. Não que ele não seja no original, mas eu espero que eles façam algo parecido com o que fizeram com o Leon do Resident Evil 4 Remake. Ele bem mais calado, bem mais frio e traumatizado com tudo que aconteceu. E como o Chris, supostamente na história do 5, perdeu a Jill, então eu espero ver um lado dele ali um pouco mais quietão também, um pouco mais sério, meio deprê também. Não precisa ser deprê a ponto de ficar bêbado igual no R6, mas como eu disse, algo parecido com o Leon do Resident Evil 4 vai me agradar bastante. Resident Evil 5 Remake tem vários cenários que precisam ser melhor explorados galera, e um deles com certeza é toda aquela parte da vila. No jogo original a gente joga por ali, passando por alguns vilarejos do jogo, mas nada é tão aprofundado ou tão explorado assim. Isso é algo que eles podem melhorar bastante na versão remake, colocando até mesmo várias partes com backtracking né, fazer a gente ir atrás de algum coletável, atrás de tesouros secretos ou algo do tipo. Quem sabe até mesmo colocando missões secundárias igual o Resident Evil 4 Remake, algo que eu colocaria no jogo também é um mercante no Resident Evil 5 Remake. Eu acho que ficaria bem interessante e fazer o jogador realmente se sentir ali numa cidade da África. Isso tudo que eu tô falando levando em conta que eu acho que não vão mudar o local em que a história do jogo se passa. Já que lá no Resident Evil 4 Remake, quando o Wesker tá olhando lá pra foto da Escela e o Uroboros, se eu não me engano tem uma geografia lá mostrando uma parte da África. Então sim, eu acredito que vai se passar na África também. E não só a vila deve ser melhorada aqui, mas também o inimigo que aparece no início do jogo. O Executurner. É um dos inimigos que mais perdeu potencial no jogo original. Ele só aparece literalmente ali no primeiro capítulo e depois ele some completamente. Esse bicho pode muito bem ser um perseguidor ali em toda aquela área da vila até a gente sair da parte das vilas de fato. E no final de tudo, antes de a gente sair das partes das vilas africanas, ele se transformar em alguma aberração e a gente ter uma boss fight contra ele. E como eles estão com esse negócio de todo jogo colocar algum inimigo perseguidor, eu diria que o Executurner é o inimigo perfeito pro Resident Evil 5. Claro que se eles quiserem meter mais algum outro no meio do jogo, eu não vou reclamar. Então além de melhorar toda a exploração das partes das vilas da África, melhorar o Executurner, eles também tem que colocar inimigos novos no jogo. A gente sabe que o Resident Evil 5 original, ele sofre com o problema dos inimigos serem muito parecidos com os do Resident Evil 4. Isso é algo que eu critiquei até naquele meu vídeo defendendo o jogo. Resident Evil 5 não é o pior Resident Evil. E não é mesmo, eu provei lá com pontos e argumentos lá que ele não é. Então quem nunca viu esse vídeo, eu recomendo dar uma passada lá. Mas ao mesmo tempo que eu defendo no vídeo, como eu disse, eu não passo pano. Então sim, o Resident Evil 5, ele deve melhorar as questões das partes da vila, deve fazer o Executurner ser um perseguidor e colocar inimigos novos no jogo também. Agora outra coisa que eu gostaria que fosse melhorada e a Capcom tem potencial pra melhorar isso, é a Sheva e o Josh. A Sheva, ela tem um pouco do passado dela contado lá pro Chris, que ela perdeu os pais e papapá. A gente sabe ali do passado complicado dela, que desde mais nova ela luta e sofre por causa do bioterrorismo. Então sim, a gente tem já uma base pra história dela, mas eu acho que isso pode ser mais aprofundado. E até mesmo o carisma dela também eu acho que pode ser melhorado. Tudo isso pra melhorar a parceria de ambos e melhorar toda aquela questão de parceria. Pra mostrar que os dois realmente estão ali um pelo outro e que um não vai abandonar o outro em qualquer situação. Lembrando que eu também tô falando isso aqui, levando em conta que ela vai existir na versão remake. Eu não acho que vão tirar ela nessa versão. E também é claro, eu não posso esquecer de ser um mentor e um cara que ajuda a gente ali no Resident Evil 5. O Josh. O Josh é outro personagem ali que não é muito bem aproveitado no jogo. Ele é muito menos até do que a Sheva, já que na maioria das partes em que ele aparece, ele só aparece pra dar instruções. Ou se não, dá uma ajuda pro Chris e pra Sheva. Então eu acho que ele também deveria ter ali um pouco de história mais explorada. Ter mais participação igual o Luis teve no Resident Evil 4 Remake. E quem sabe até mesmo ajudar ambos em alguma boss fight original do jogo ou até mesmo contra o Earl Gigante. Por falar em Earl Gigante, galera, esse também é um dos trechos que podem ser melhorados em Resident Evil 5 Remake. A gente sabe que na batalha do jogo original, a gente vai lá, vê a cutscene, o Chris e a Sheva sobem no veículo e usam cada um uma metralhadora pra meter bala no Earl Gigante. E aqui a gente vê um desperdício de potencial em batalha, já que a gente é obrigado a ficar preso no veículo só atirando no bicho até ele morrer. Então eu acho que no Remake eles podem reformular essa área toda aqui, ser uma área pra gente poder ficar correndo, pegando alguns recursos e dando dano no Earl Gigante. Mas eles ao mesmo tempo podem manter ali por perto aquelas metralhadoras pra gente aumentar o dano no bicho e acabar com ele de uma vez também. Então a gente não precisa ficar obrigatoriamente 100% toda hora ali em cima do veículo. Tem uma boa chance dessa batalha no Remake do 5 ficar muito boa. E o Earl Gigante do 5 eu não acho que eles vão tirar também, já que ele é o único que tem no jogo. Não é como se fosse igual no Resident Evil 4, que a gente enfrenta eles várias vezes. E claro, toda essa parte aí que tem da perseguição de tiroteio contra os Magines, eu acho que eles podem reformular e fazer algo diferente também. Antes de chegar nessa batalha do Earl Gigante. Então todo esse capítulo aqui que tem o Earl Gigante, ele tem que ser bem reformulado e bem pensado. Dá pra fazer algo muito melhor, muito mais bem bolado e muito mais divertido também. Aquele capítulo em que a gente pega o barquinho com o Chris e Cacheva e saímos explorando os locais lá pra poder pegar os quebra-cabeça da porta. Também pode ser algo bem melhorado, ainda mais se ele deixar em todo esse cenário mais à noite. Já que vai passar mais sensação de insegurança, ainda mais se tiver chovendo também, seria interessante. E a gente nunca saber o que tá vindo ali no meio da escuridão, no meio da chuva. No Resident Evil 4 Remake já tem essa partezinha do barquinho também que foi expandida. E aqui no Resident Evil 5 eles podem fazer isso também, já que o 5 que teve primeiramente essa parte gigantesca. Aí o 4 Remake pegou a ideia e acabou colocando lá no remake toda essa parte explorável com o barquinho. E claro, não poderia faltar também a parte dos jacarés. Imagine andar à noite no meio do rio ali, de forma rápida, com alguns jacarés vindo. Ou até mesmo ter alguma boss fight com algum jacaré mutante, já que eles perderam essa oportunidade no Resident Evil 2 Remake. Eu não ficaria chateado se colocasse algum tipo de boss fight com um jacaré gigante ou crocodilo gigante, seja o que for, aqui nessa parte do Resident Evil 5. De qualquer forma, essa é uma das partes que eu mais vejo potencial pra ser melhorada também. E mais num trecho que pode ser melhorado de forma absurda, é o trecho em que começa a aparecer o Reaper, aquele insetão gigante que dá hit kill no Resident Evil 5. O que eu tenho mentalizado pra mim é que no momento em que eles começam a aparecer no jogo, eu acho que deveria ter um ninho ali e começar a mostrar os óvulos, os casulos, seja lá o que for. E ser uma parte também totalmente mais escura, com uma música bem tensa, que tenha uma forma bem específica de matar ele. Ou se não, pelo menos, ter alguma maneira de ele exibir o ponto fraco dele mais rápido. E claro, eles têm que manter esse negócio aí, de que se ele pegar, tem que dar hit kill. Eu gostaria de algo parecido com o que a gente tem no Resident Evil 3 Remake, quando a Jill vai lá pra usina elétrica e tem todo aquele ninho dos Dream Demons. Já que a atmosfera daquela parte é uma das melhores coisas do Resident Evil 3 Remake. Eu até cheguei a comentar algo disso um tempo atrás com o meu amigo Kaique, do canal Casverse, que é parceiro aqui do canal. E ele tinha gostado da ideia também. Kaique, se você lembra dessa conversa, por favor, comenta aí. Então, galera, o negócio é o seguinte, potencial com o Reaper também é o que não falta. Esse bicho é insano e esse bicho deve dar muito cagaço na gente. Enquanto no R4 muita gente se caga pro Regenerator, vão ter motivos também pra se cagar com o Reaper no Resident Evil 5 Remake. Já que no original ele já fez muita gente também ficar desesperado. E o último trecho aqui no vídeo que eu vou falar, galera, pra não ficar me estendendo, é a parte que o Chris e a Sheva, eles têm que se infiltrar no navio do Wesker. A gente sabe que no jogo original, eles veem de longe o Wesker e a Excela entrando no navio, e eles descem as escadas pra também entrar no navio. Só que não é mostrado como eles entraram lá e como eles conseguiram passar sem ser percebidos. Esse trecho dessa cutscene no jogo original me dá a sensação que o jogo na reta final foi um pouco apressado pra ir mais direto ao ponto. Mas eu acredito que do mesmo jeito que mostra o Leon tendo toda aquela batalha com os ganados lá, pra chegar lá no altar onde tá a Ashley, tem toda essa infiltração dele, por que que não poderia ter também no Resident Evil 5 Remake? Já que eu acredito que essa parte do navio, que é todos os últimos capítulos ali praticamente, né, não irão cortar essa parte do remake. Então sim, se eles forem colocar essa parte do navio, eu queria que eles colocassem a infiltração do Chris e da Sheva. E faria mais sentido até se eles fizessem um estrago ali e o navio se apressasse pra ir logo ao alto mar. Do que eles simplesmente irem lá e se esconderem e depois saírem de qualquer canto lá e ninguém ter percebido. Então eu tenho sim essa sensação de que essa parte foi um pouco ruchada e apressada, eu não sei vocês, comentem aí a opinião de vocês sobre isso. Mas eu acho que se vale pra um jogo, vale pro outro. Uma coisa a galera tem que entender. Gente, o Resident Evil 5, ele não vai conseguir fugir 100% das partes de ação. Assim como o próprio Resident Evil 4 Remake também não conseguiu fugir disso na parte da ilha. E eu não vejo problema ter um pouco mais de ação na reta final. É só não ser uma parada tão insana igual o Resident Evil 6, que é um jogo frenético do início ao fim em todas as campanhas. Todos os Resident Evil sempre tiveram mais ação em suas retas finais. Só que no caso do 6 é algo meio específico. Ele é um jogo de ação literalmente o jogo inteiro em todas as campanhas. Eu acho que vocês conseguiram pegar o meu ponto. Não tem problema ter um pouco de ação. É só não fugir tanto da casinha assim. Tanto é que eu não quero que coloque o Chris socando a pedra no Resident Evil 5 Remake, porque aquilo ali não é algo legal. O próprio R4 Remake colocou a Ada desviando dos lasers, porque fazia mais sentido ela desviar com aquela pistola de gancho dela, do que o Leon fazer aquilo dando mortal pra lá e pra cá. Agora, se eles quiserem no 5 Remake fazer uma referência e o Chris machucar a mão lá, seria engraçado. Eu aceitaria. Claro que existem muitos outros trechos também, galera. Tipo os trechos que aparecem lá os animais, que eles sofrem experimentos, estão tudo deformados, gigantes lá. Tem também os trechos que aparecem os leakers gigantes, né? Mas eu não vou ficar citando aqui pra não me estender mais. Vocês já entenderam a minha ideia de pegar todas essas partes aí e deixar um negócio mais survival horror mesmo, um negócio ali com mais tensão, e tentar dar mais insegurança e cagaço pros jogadores. Um dos vilões do jogo, galera, o bioterrorista Irving, que trabalha pra Excela, eu acho que ele é um vilão que ele também deve ser melhorado no Resident Evil 5 Remake. No original ele trabalha pra Excela, a gente persegue ele um tempo no jogo, mas ele é um vilão sem desenvolvimento nenhum. Ele é só um cara que trabalhava ali no mercado negro pra Tristan, pra Excela, né? E pronto, esse era seu papel na história, vender as B.O.W., pegar uma boa grana, e ser um cara do mal, porque sim. Eu acho que podem também fazer esse vilão ficar um pouco mais interessante, já que no jogo original ele só sabe fugir boa parte do tempo, e quando a gente finalmente chega nele, a gente tem uma boss fight até que interessante, eu até gosto da boss fight contra ele. Mas também eu acho que dá pra deixar ela melhor. Ele vira aquele monstro lá, vai lá pro mar e tenta matar a gente lá em cima do naviozinho lá que tem as armas, enfim. Essa é uma parte que provavelmente vai ter que ser bem trabalhada também, e pelo menos pra mim tem que tentar melhorar um pouco as motivações do vilão, do que ele simplesmente fazer isso por dinheiro, e também porque trabalha pra Excela, e pronto. Pra não ser apenas só mais um ali no jogo, morreu, pronto, vida que segue. Essa aqui eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que a Capcom deveria pegar e colocar o corpo do Krauser, pra ser aquele bicho, aquele experimento lá, que a Excela tava fazendo com o Uroboros. Certo trecho do jogo, o Chris e a Sheva entram lá no laboratório, e tem lá um corpo que sofreu com experimentos, e ele tá sentado numa cadeira. Seria muito interessante se o corpo sentado na cadeira fosse o do Krauser. Obviamente o Chris não conhece o Krauser, nem a Sheva, eles não iriam reconhecer. Mas nós que somos fãs e acompanhamos ali a trajetória e a história da franquia, iríamos sacar na hora que era o Krauser. Lógico, o corpo dele morto ali, mas é o Uroboros que tá controlando ali com os experimentos da Excela. E levando em conta o contexto que o corpo dele foi levado pelo Wesker, pra ter esses experimentos e aprimorar as plagas, pra criar o Uroboros, papapá, aquele rolo todo, por que não fazer então esse ser aqui ser o Krauser? Só que em sua versão morto-vivo, né, vamos dizer assim. Eu rejoguei Resident Evil 5 recentemente, e quando eu cheguei nessa parte eu pensei, pô, até que seria uma ideia bacana, eu colocaria. Pois faria muito sentido e não seria nada fora do contexto do que foi apresentado nos remakes até então. E aí, o que vocês acham dessa teoria minha? Seria legal ou não? E bom, galera, pra encerrar o vídeo aqui, o que não pode faltar é comentar sobre o Albert Wesker e sua batalha final. A batalha final contra ele com certeza vai acontecer, eu não acho que vão deixar o Wesker vivo no jogo, mas eu tenho algumas teorias também que eu vou tentar ir direto ao ponto aqui. A primeira é que vão matar ele igual no original, só que vão reformular toda a sua batalha. Na versão descartada do Resident Evil 5, antes dele lançar de forma oficial, a batalha original contra o Wesker, que não existe no jogo original, é que seria o Chris contra ele num vulcão, só que não lá na parte de dentro, lá embaixo, onde o Chris e a Sheva enfrentam ele. E sim seria na parte de cima, só que seria só entre o Chris e o Wesker, e a Sheva daria suporte de longe. Eu não sei se eles vão pegar essa ideia antiga de volta, mas eles também podem reformular a batalha e não ter nada a ver com o vulcão. A minha segunda teoria aqui, é que a batalha com ele será reformulada de alguma maneira, talvez pode não ter de fato nada com o vulcão, só que eles vão derrotar ele de alguma maneira, e como os fãs estão pedindo muito pra trazer ele de volta, eu tô achando que supostamente vão colocar o Wesker morrendo, só que aí vai ter algum pós-créditos mostrando que ele escapou ainda, e isso explicaria todo o sumiço dele entre o 6, o 7 e o 8 todos esses anos, mostrando que ele ficou muito debilitado. É uma teoria de fanfico ou uma teoria de louco? É, mas eu não descarto, porque como eu disse, a Capcom tá ouvindo muito os fãs, e algumas coisas que aconteceram em Resident Evil 8 Village foi coisas que aconteceram por causa que os fãs pediram, como aquilo que eu já mostrei aqui no canal, que os fãs pediram pra tirar um pouco do terror, pois o 7 estava muito assustador. A Capcom foi lá e abaixou um pouco do terror. O próprio Resident Evil 4 Remake também não tem tanto terror assim, tipo, ele tem as partes, claro, que são mais darks, mas não chega nada perto assim do terrorzão que a gente tinha no Resident Evil 7. E se no Resident Evil 9 supostamente aparecer que um Wesker tá vivo ainda, então essa teoria aí que eu tô fazendo aqui não é tão doida assim. Aí realmente eles podem colocar alguma coisa lá, e tudo do Resident Evil 5 Remake, mostrando que o Wesker, ele tomou lá os tiros de bazuca, que eu acho que vai ser de bazuca também, tá? Tô supondo aqui, é tudo questão de teoria. E depois nos pós-créditos vai ter a cena secreta dele saindo lá, seja lá de onde, seja da lava ou de algum canto, mostrando que ele tá vivo ainda. E eles linkariam os dois jogos. Seria uma desculpa pra trazer o vilão de volta? Seria, né? Seria uma desculpia até clichê? Seria, mas o que não é clichê em Resident Evil há tanto tempo aí na indústria, né? Falando particularmente o que eu penso disso tudo, é que eu acho que não deveriam trazer ele de volta à vida, pois aí seria muito naquele negócio de novo de se prender no Wesker. Eu acho que deveriam sim fazer novos vilões mais capacitados, e fazerem esses vilões durarem mais jogos. Não adianta trazer um vilão novo por jogo e matar ele naquele mesmo jogo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, vocês podem ficar ligados que a batalha com ele vai ser reformulada. Não sei se vai ter a treta do jato contra ele, não sei se vai ter treta no vulcão, eu não sei nem até se vai ter o Chris e a Sheva tentando dar soco nele, né? Já que a gente viu que no Resident Evil 4 Remake, o bicho lá no Mercenário está insano. Para até motosserra com uma mão só. Aí eu queria que vocês comentassem o que vocês acham. Vocês acham que eles vão pegar a ideia descartada do jogo original, que seria só o Chris e o Wesker lá no topo do vulcão lutando, sem ser lá no meio da lava, vocês acham que não vai ter nada a ver com o vulcão, vai ser em outro cenário. Qual seria o cenário ideal para vocês? Para ter uma batalha final como o Wesker e como ela poderia ser. E claro, se vocês acham que ele vai morrer de fato ou não. É tudo questão de teoria aqui e vamos trocar uma ideia bacana. E aí, vocês concordam comigo que Resident Evil 5 Remake tem um potencial enorme também? Pois eu estou muito empolgado e hypado para ver isso. Pois é, um dos Resident Evil que tem um dos melhores fatores de replay, é o Resident Evil mais vendido da franquia, é o embate final contra o vilão Albert Wesker. Eles têm a chance de colocar mais horror no jogo, novos inimigos, novos trechos, melhorar os trechos que eu citei aqui, por exemplo, no vídeo, e de fazer o jogo ser tão grandioso quanto o Resident Evil 4 Remake. Se vocês gostaram desse vídeo, eu posso fazer um vídeo desse também, sobre o Resident Evil Code Verônica mais pra frente. Enfim, galera, esse aqui foi o último vídeo de 2023. Desejo um feliz ano novo a todos vocês, feliz 2024, boas festas, e provavelmente terá série de Code Verônica, já que vocês votaram bastante, lá está em 80% até o momento desse vídeo aqui. E eu provavelmente irei fazer também, já que como eu disse lá na aba de comunidade, lá pro dia 26 de janeiro, eu irei fazer série no meu outro canal, de Like a Dragon 8, o Yakuza 8, e também do Granblue Fantasy Relink. Então aqui vai ficar parado por um tempinho. Então a maneira que eu decidi pra manter pelo menos o canal ativo por uns dias no início do ano, é fazer série de algum jogo. E até o momento foi escolhido o Resident Evil Code Verônica por vocês nos votos lá. Valeu, galera, até a próxima e... Falou!